Então, eu vou falar a pergunta. Luiz, como você disse, é difícil a gente perceber um diagnóstico, um órgão que está doente. O órgão mostra na íris que a doença, que aquele órgão, existe um comprometimento naquele órgão. E também a gente sente que à medida que a doença vai sendo curada, o ponto vai se diminuindo na íris. Assim como foi com a perninha quebrada lá da coruja, que a coruja tem uma íris linda, totalmente limpinha. Mas assim, a doença pode sumir totalmente e deixar a íris limpinha novamente, Luiz? Não. Sônia, mantém desligada. Ela vai suavizar o sinal ou a mancha, mas sumir plenamente, não. Então, essa condição, a gente consegue, por exemplo, na minha prática oftalmológica, isso me ajudou muito na situação em que eu consigo, com os aparelhos, que eu já tenho uma certa intimidade, 30 anos, estou no 30 anos de formado e mais dois que eu fui monitor de oftalmologia na época da universidade, são 32 anos utilizando esses aparelhos, inclusive acompanhando a evolução dos aparelhos. Então, ali são microscópios potentes que eu consigo ampliar, aprofundar a avaliação da lesão. Normalmente, numa avaliação iridológica, se usa lupas, se usam iridofotos, que é um aparelho acoplado à câmera fotográfica profissional ou ao celular, mas não me dá a condição que um biomicroscópio, uma lâmpada de fenda de um consultório consigo. Então, ali, me ajudou muito na prática clínica, no sentido de, às vezes, a pessoa me interrogava, o que seria essa mancha na minha íris, que eu não tinha antes? E eu iria tentar, de uma certa forma, avaliar se aquela mancha ou aquela lesão ali não teria a ver com uma tumoração, que era a minha preocupação maior, ver se aquilo não seria um tumor na íris, que necessitasse de um tratamento, de uma conduta, às vezes, até cirúrgica imediata. Vendo que não seria ou que não teria características tumorais, eu dizia para a pessoa, olha, isso aí é uma hiperpigmentação do tecido, e torcia para a pessoa não me perguntar por que apareceu, se vai sumir ou não. Hoje, eu já vejo com outros olhos, eu já observo a localização, porque, como a gente comentou antes, existem mapas, foi feita uma topografia. Desde a época de Von Pexley, ele fez um mapa da íris. Foi observando que as lesões em determinado órgão, ela coincidia em várias pessoas no mesmo local e fez um mapa da íris. E esse estudo, ele foi avançando com várias escolas, né? E, então, eu observava aquela lesão e não sabia, não tinha uma resposta para dar efetiva, talvez que satisfizesse a pessoa. Hoje, eu vejo que órgão que ela está marcando. E, a partir daquela localização, eu posso fazer uma abordagem. O que, inclusive, eu tenho que ter muito cuidado, porque se a pessoa vai para uma consulta oftalmológica, e, por exemplo, durante o exame, já quando chega na parte final da lâmpada de fenda, do biomicroscópio, antes de medir pressão ocular, eu observo, por exemplo, uma manchinha, vamos dizer, na área... Uma senhora chegou, eu observo uma mancha na área da mama ou na área genital, eu tenho que ter cuidado na abordagem, porque, senão, eu vou dizer, olha, eu vou mexer com algo que ela não foi buscar. Ela foi fazer uma consulta oftalmológica e eu perguntar sobre alguma situação na mama ou na área genital, ela vai dizer, nossa, que isso? Quem é esse cara aí? O que ele está fazendo aqui? Pensei que ele estava olhando no meu olho. Você entendeu? Então, eu tenho hoje que ter um certo cuidado, tenho que explicar, porque a minha prática é oftalmológica, não é prática de iridologista. Então, tenho que, de alguma forma, na hora que eu for fazer o exame, explicar sucintamente o que é que eu estou olhando ali a mais e, de uma certa maneira, ter cuidado na hora da explicação. Mas eu não posso mais deixar de alertar essa pessoa para alguma coisa que possa estar acontecendo e ela nem ter ainda se dado conta disso. E a gente tem que ser delicado nesse momento, porque mesmo nós, quando médicos, ainda não temos certeza de um diagnóstico, a gente não pode dizer para a pessoa, muitas vezes, uma hipótese diagnóstica nossa. Nós temos técnica para entender a doença da pessoa e aguardar o resultado. Muitas vezes, também causa em nós um desconforto. Mas, para o paciente, é totalmente impossível ele conviver com uma hipótese diagnóstica. Então, imagino você que vê a íris, vê as possibilidades, as hipóteses diagnósticas, órgãos que podem já estar comprometidos na matéria e também não pode, muitas vezes, falar. Mas, pode orientar para que ela procure, como você diz, um ginecologista. Faz tempo que você não vai ao ginecologista, acho melhor ir, né? Não é verdade? Esses aconselhamentos que a gente fala, olha, a gente está percebendo, mas a gente não pode dizer para a pessoa que está percebendo. Ele fala, olha, seria interessante você consultar. É importante fazer uma avaliação. Enfim, para cada um, a gente tem que ter uma abordagem e técnica e de coração, para a gente sentir como é, como vai ser um benefício para ela. Mas, para mim, em especial, Luiz, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre a íris do diabético. A gente sabe que o diabético tem alterações de fundo de olho e que vai também levar à cegueira. Porém, o diabético tem muitos órgãos afetados. Como ficaria a íris de um diabético já com complicações crônicas? Certo, Toniette. No caso específico do diabetes, a gente vai observar, como eu falei, existe uma topografia, um mapa. Então, existe a área do pâncreas. Lá na área do pâncreas, a gente observa quais são essas lesões que a gente pode observar. Que situações? A íris, a gente pode pensar a íris como se fosse um tapete com um círculo no meio vazado, que é a pupila. Então, ele dá alterações nesse tecido, que ele varia... Vamos falar de um tecido como se fosse um pano. Desde uma seda, que é um tecido todo fechado, até uma estopa, que a gente utiliza, ou as pessoas utilizam para fazer um polimento de um veículo. Um tecido todo esgarçado. Então, ele varia desde essa textura da seda até a textura de uma estopa. Um linho por ali no meio, um algodão. Então, essas densidades, elas se modificam nas alterações, nas doenças, nos distúrbios. No caso do pâncreas, ele mostra uma alteração, uma abertura, que a gente chama de lacuna, por exemplo, a nível do pâncreas. Mas, no diabetes em particular, ele pode gerar um sinal muito característico, que chama Cruz de San Andrés, ou Cruz de Santo André, que é como se fosse, na realidade, um X. Parece que Santo André, quando ele foi crucificado, ele foi crucificado como se fosse um X, com os braços e as pernas abertas. Por isso que talvez que chame Cruz de San Andrés. Então, a gente observa nesses quatro pontos que vão existir aberturas na íris. São lacunas. É um sinal muito clássico do diabetes. E, às vezes, a pessoa nem sabe, nem chegou a ter oportunidade de medir. E a gente, lógico, dependendo do estágio que tiver a doença, a gente vai observar situações diversas em outros órgãos. Nós temos aqui uma pergunta de uma ouvinte, da Pathy Sodré. Ela gostaria de saber se a cor dos olhos nos informam algo, doutor. Sim, a cor dos olhos também nos informam. A gente comentou que o primeiro mapa topográfico da íris, ele foi feito justamente por Von Peckxler. E outras escolas, ele era húngaro, outras escolas, nesses anos todos, vêm aprofundando o estudo da íris. Temos escola americana, com Janssen. Tem a escola alemã, com DEC. E na escola alemã, de DEC, ele fala especificamente sobre cores de íris. Por exemplo, as íris mais claras, azul, íris cinza, a íris verde, elas nos mostram pessoas que têm uma característica de doenças linfáticas, por exemplo. órgãos linfáticos nós temos no corpo inteiro. São órgãos responsáveis pela desintoxicação, um dos órgãos responsáveis por desintoxicar o nosso organismo. Então, se nessas pessoas com íris mais claras, com tendências de alterações dos órgãos linfáticos, a gente já imagina que essa pessoa tem uma tendência maior de sofrer com inchaços, em TPM sofre mais ainda. São pessoas que têm uma alteração a nível de irritação moderada. Então, existem condições que a gente consegue, já de olhar a íris da pessoa, conseguir pegar características desse tipo. Por exemplo, pessoas que têm a íris mais escura, marrom, por exemplo, são chamadas hematogênicas. As íris claras são as linfáticas, que têm as tendências das alergias, das doenças reumáticas. Tem pessoas, a das íris claras, essas pessoas têm mais facilidade de produzir muco. Então, são aquelas pessoas que têm muita rinite. Quando essa alteração de muco chega a nível de pulmão, essa pessoa desenvolve asma. Já as pessoas da íris mais escura, hematogênica, elas são pessoas que têm uma tendência de desenvolver alterações mais a nível cardiovascular e a nível sanguíneo. Inclusive, essas pessoas, a gente diz que é a pessoa que tem sangue nos olhos, né? É uma pessoa que se irrita com muito mais facilidade. E um terceiro tipo seria o que a gente chama de misto bilhar, que é a mistura das duas íris, das íris claras com as íris mais escuras. São aquelas pessoas que têm a íris, em geral, ao redor, mais próximo da parte branca, da esclera, que a gente chama limbo, mais clarinha, e que na área central, próximo à pupila, ela é mais escurecida. Então, essas pessoas, como é a mistura dos dois tipos, elas mostram, muitas das vezes, características muito parecidas desses dois outros tipos anteriores. E ela acaba desenvolvendo ou podendo desenvolver doenças tanto relacionadas à parte linfática como à parte cardiovascular e hematológica. Eu vou perguntar para o Dr. Luiz qual a utilidade da iridologia. Oi, Rony. Bom, no caso, como a gente conversou desde o início, a iridologia, ela seria, acho que, muito importante nessa situação de auxiliar nos diagnósticos. Porque ela me permite avaliar uma pessoa desde a sua constituição. se essa pessoa, ela tem uma constituição física mais resistente, pouco resistente. Ela me dá a condição de visualizar essa pessoa a nível de condição psicológica e emocional também. Então, ela me dá a ampla possibilidade de ver como está fisicamente essa pessoa, em que estágio que ela está, qual a condição de modificação ou de mudança orgânica que essa pessoa está sofrendo, o estado emocional ou a característica emocional dessa pessoa, quais as tendências enfermantes, quais as tendências de doença que essa pessoa pode vir a ter ou pode já estar sofrendo. e se estiver sofrendo, qual o estágio que essa alteração está, se ela é subaguda, se ela é aguda, se ela é crônica, degenerativa. Quais as condições em que a gente pode, de alguma forma, atuar de uma maneira mais eficiente para equilibrar essa pessoa. Então, eu acho que são situações que facilitariam muito a vida do terapeuta, do médico, que, como a gente comentou antes, tem muita dificuldade, às vezes, nesse diagnóstico. Então, ele é uma condição que nos possibilita uma visão totalmente diferente e aprofundada daquela pessoa. Até para eu saber, a nível emocional, o que eu posso falar para essa pessoa. porque, quando eu, através da íris, eu avalio que essa pessoa tem uma labilidade emocional grande, eu tenho que ver qual a intensidade dessa informação que eu posso passar para ela. Se eu posso aprofundar ou não essa informação. Eu acho que é de uma atividade muito grande no dia a dia. Então, Luiz, eu gostaria também que você falasse para a gente. Nós sabemos, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós sabemos que as nossas emoções estão ligadas com as nossas energias, com a nossa aura, com os sistemas. Então, nós temos muita energia que aciona os nossos sistemas, que vão acionar nossas memórias, nossa maneira de ser, nosso quadro emocional. O Jung fala muito nisso e o quanto também isso pode impregnar na íris. como você consegue ver as alterações ou flutuações ou mesmo diagnósticos psiquiátricos pela íris? É possível ver isso? Aniette, a gente sempre está tocando no ponto do cuidado com a palavra diagnóstico, né? Como ela não é uma prática reconhecida oficialmente pela medicina brasileira, então a gente tem que ter muito esse cuidado com essa palavra diagnóstica. Vamos falar diagnose, observação melhorada a partir da iridologia. Sim, dentre aquelas escolas que a gente comentou, existe uma escola de um americano chamado Danny Johnson, ele criou um método chamado RAID, RAID, R-A-Y-I-D, que significaria semanticamente falando RAI, ou REI, REI, RAIO do ID, RAIOs em que o ID, o nosso inconsciente estudado lá pelo Freud, ele emitiria e se refletiria na íris. Então, o RAID, o método RAID, ele propõe o estudo do inconsciente e tem sim, ele criou o RAID, criou a partir de uma junção com o estudo de Jung, o estudo das características de introversão e extroversão. E ele mapeou 46 áreas que tem a ver com, ele coloca que todos nós temos medo de alguma coisa ou de algumas coisas. E essas 46 áreas mapeadas na íris, elas nos mostram ou nos falam justamente desses medos de alguma coisa. Medo do escuro, medo de ficar pobre, medo de adoecer e por aí vai. E todos eles, assim como tem as características, vamos dizer, negativas, existem também as características positivas. Nessas áreas também tem as situações da compaixão, do perdão, do amor, do afeto, da amizade, da confiança. Então, tem sim, tem como ver através da iridologia, a partir desse estudo RAID, tem como ver essa característica. por isso que eu falei que a gente nos dá, dentro da utilidade da iridologia, nos dá a condição de saber abordar, de saber conversar com uma pessoa a partir da coloração da íris, que também me fala de padrões. Existem alguns padrões que depois a gente pode comentar da íris, em que, juntando com as características do RAID, nos dá a condição de ter uma abordagem psicoemocional de cada um. Claudio me passou aqui uma pergunta. É possível identificar tendências pela observação da íris? Cláudia, você fala tendências psicoemocionais? Pela observação das íris. Tendências de doenças? Sim, tendências de doenças a partir do que a gente chama de diátese, que é o terreno biológico, tendência de ele desenvolver, por exemplo, existe a diátese 1, por exemplo. Todos nós nascemos com a diátese 1 ou a 2. A diátese 1 é a diátese que mostra aquela pessoa que tem uma energia maior, aquela pessoa que acorda relativamente sonolenta, mas que com o esforço ela ganha energia rapidamente, como se fosse um carro a álcool. Você liga o carro a álcool no inverno e ele demora um pouquinho a funcionar, mas quando ele funciona ele anda mais rápido do que a gasolina. Tem o poder de explosão maior. O diátese 1 é isso, ele tem uma certa dificuldade no amanhecer, para acordar, inclusive, pode até acordar com uma certa cefaleia, dor de cabeça, mas logo ele fica com bastante energia e durante o dia é aquela pessoa que vai ter dificuldade, inclusive, para repousar. Se ele repousar, um pouquinho que seja, ele já acorda com dor de cabeça. à noite tem dificuldade para dormir porque ele chega à noite e ainda está com muita energia. Esse é o diátese 1. É aquela pessoa, ao contrário dela, o 2, é aquela pessoa que é mais lenta, aquela pessoa que tem uma certa dificuldade no dia a dia, qualquer esforço ela se cansa mais fácil, necessita do repouso, é aquela pessoa que tem a necessidade das férias e cada uma dessas diáteses elas também nos dão condições de aparecimento maiores de determinadas doenças. Diátese 1, mais alergias, aquelas pessoas que tem mais muco, aqueles que tem mais catarro, diátese 1. Diátese 2, já são pessoas que têm uma tendência de problemas tipo crônicos, tipo tuberculose, então existem algumas características, só que a gente tem que lembrar que ninguém é 100% só uma diátese, geralmente ela é uma mescla dessas diáteses aí, desses terrenos biológicos, que a gente pode modificar com o nosso viver, como a gente se alimenta, se a gente toma bastante líquido, se a gente pratica atividade física, como é que está o nosso humor, como é que estão nossos sentimentos e pensamentos, a gente pode modificar, chama epigenética. Diátese 1 e 2, todos nós ou nascemos a 1 ou na 2, predominantemente. E a gente com o passar dos anos, com o envelhecimento, vamos falar assim, a gente evolui para a diátese 3, o 1 evolui para 3 e a 2 evolui para o 4. E nesse intervalo de evolução da 1 para 3, do 2 para o 4, existe a diátese 5, que tem uma desorganização hormonal, muitas das vezes. Aí já entra na área da ANIED, já altera eixos hipofisários, alterações de hipófise pâncreas, hipófise glândulas sexuais, e muitas das vezes a pessoa engorda rapidamente, emagrece rapidamente, ela pode estar nessa diátese 5, onde acontece um desequilíbrio em que a pessoa saiu de uma diátese para outra. E por que ela sai da diátese 1 para 3? Além da idade, que seria natural, porque existe uma diminuição natural da energia vital de cada um, durante esse período a pessoa pode ter acelerado ou não a mudança de diátese. E fora isso, tem como a gente fazer a avaliação de tendência de problemas psicoemocionais. E existem pessoas que têm mais tendência à histeria, outros têm mais tendência à depressão, ansiedade. Então, é possível sim nessa avaliação da Iris. Nosso amigo Aécio perguntando sobre diabetes, se o pâncreas tem um equilíbrio, se equilibrar o pâncreas, a pessoa pode continuar com diabetes, mas aparecer na Iris que o pâncreas está normal, porque a gente sabe que o diabetes não tem cura, mas se tiver controlado, tudo controlado, continua aparecendo que o pâncreas está com alteração? Então, essa é uma pergunta do nosso amigo Aécio. Uma outra pergunta que tem uma aluna também de um curso que a gente faz, ela quer saber se a pessoa em preces, quando ela está em oração, em preces, se tem algum estudo mostrando assim uma situação do mapa em situações assim, se a Iris modifica, se tem alguma alteração. Então, nós temos duas perguntas. Certo. A primeira pergunta, Aécio, né? Aécio, aquelas alterações que a gente comentou que aparecem nas fibras da Iris, elas podem sim modificar, dependendo quanto tempo que ela levou para aparecer no olho. no determinado ponto. Eu comentei, o Kenyete perguntou antes sobre os aspectos ou os sinais que poderiam aparecer no diabetes, a cruz de San Andrés, em que um dos quatro pontos que ela marca, como se fosse um X, seria o pâncreas. Então, aquela área que o pâncreas está com a fibra aberta, com a região esgarçada, vamos falar assim, ela vai diminuir a abertura, ela vai superficializar aquela situação. É se superficializar, ela diz se a lesão é subaguda, aguda, crônica, se ela está mais profunda ou não. Então, dizer que vai fechar completamente, não fecha. Se for uma mancha, ela suaviza a mancha. A lesão, ela não fecha plenamente, ela diminui a profundidade, diminui a condição de observação, que dificultaria até se fosse visto só a uma lupa, só no índole do foto. Como no consultório existe o biomicroscópio, como eu falei, ali eu consigo pormenorizar a lesão, consigo avaliar com amplitude de aumento maior. Então, me dá essa condição até de acompanhar se essa lesão está regredindo. Mas, com certeza, se esse diabetes não for só relacionado a um exagero alimentar ou alguma alteração que pudesse ser revertida, ela não vai fechar completamente. Certo? Agora, a segunda pergunta foi... A segunda pergunta é... Ah, sim. Desculpa, Niette. É da meditação, se consegue observar. A Ana quer saber o seguinte, se uma pessoa em prece, uma pessoa espiritualizada, tem como fazer um mapa, uma foto da íris dela, ela está fazendo preces, e ela fazer uma foto para ver se dá alguma alteração na íris dela, ou se fica limpinha, se clareia, como que é. Certo. Ana, é o seguinte, existe no mapa, vamos dizer, oficial da íris, então, se a gente considerar-se a área do relógio entre 11 horas e 1 hora da tarde, é a área que a gente chama cérebro, a parte de 11 a meio dia cérebro psicológico e a parte de meio dia a 1, o cérebro fisiológico. Então, dizer para você que aquele momento único e exclusivo de meditação, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, ele pudesse provocar uma alteração na íris, nunca ouvi falar não, não acredito que possa acontecer, porque essa alteração, ela é necessária que ela venha acontecendo dia após dia. Agora, se você é praticante da meditação, se você tem outras práticas de relaxamento e de entendimento a nível de alimentação, a nível de equilíbrio emocional, ou seja, se você está buscando uma melhor qualidade de vida e isso já tem algum tempo, ele pode sim melhorar indiretamente vários outros órgãos que tivessem afetado por aquele estado de desequilíbrio emocional, entendeu? Mas dizer que é possível de no momento da meditação se fazer um estudo antes e depois da meditação e se observar alguma mudança, não, não é possível. Doutor Luiz, você faz o mapa, como é realizado esse mapa numa consulta, você vai fazer o mapa da íris. Como você faz esse mapa? Como ele é realizado? É desenho? Certo. Pode ser feito dessa forma, como se tivesse em mente um relógio e a partir da íris, os bordos da íris em direção à pupila, eu faço a marcação. Se eu mostrar aqui um mapa, vamos ver se aparece. Aparece. Então, aqui, tem uma foto do mapa de íris, por exemplo. Aquela área tem o D, tem o E, olho direito, olho esquerdo, a parte mais escura, a área pupilar. Logo em seguida, por exemplo, aqui está mais próximo do meu lado esquerdo aqui. Essa área aqui é a área de estômago e intestino. O bordo da pupila, eu tenho uma condição de ver a diátese, diátese 1, diátese 2, diátese 3, diátese 4 ou diátese 5. Por aqui, eu consigo fazer essa avaliação pelo bordo da pupila. Além das características que a pessoa relata, das doenças que ela me refere do estado emocional que eu já percebi que a pessoa chega e dá uma abordagem e eu já percebo. Então, eu consigo ver a diátese na pupila, consigo ver a forma da pupila, se ela é bem, a forma está bem regular, se está irregular, se está repuxada, que daria alguma indicação relacionada a algum problema hepático ou até algum problema psicológico. então, eu vejo a área digestiva, a área intestinal e os órgãos que vêm a seguir. O olho, ele funcionaria como um espelho aqui, as íris. Essa área, aqui está o nariz, aqui está a área temporal, orelhas. Então, a área nasal, ela é um espelho, como se eu fizesse isso aqui. Então, existem os órgãos duplos que eles são espelhados tanto na área nasal como na área temporal. Nesse mapa em específico, a área cardiológica está apenas no lado esquerdo, como o fígado só no lado direito, que é anatomicamente assim. A área da perna que quebrou da coruja foi a perna direita. Então, nessa área aqui, a nível 6, aqui está a coxa, a perna e o pé. Então, a partir desse mapa que eu tenho em mente ou que eu possa estar na mesa, eu posso mostrar para a pessoa e, por exemplo, tem uma mancha aqui nessa área, aqui a área pulmonar. Então, eu comento com essa pessoa ou depois na abordagem eu falo, olha, tem alguma coisa, você sofre diássimo, você tem alguma alteração respiratória importante e a pessoa relata que não. Simplesmente, aquela alteração ela pode ser um órgão choque, um órgão que desde o início se mostrou mais frágil. Então, é assim que eu faço a avaliação. Eu avalio aberturas, lacunas, anéis de tensão que a gente chama, aí eu vejo seu anel de tensão se ele está mais na área superior ali na área neurológica ou psiconeurológica, se esse anel de tensão está mais na área pulmonar, se está mais na área da face ou de coluna cervical, por exemplo. Entendeu? Então, aqui teriam a marcação de todos os órgãos do nosso corpo. Então, eu consigo observar se ele tiver mais alterações, manchas, aberturas, lacunas, se ele tem, a pessoa se tem a dominância do hemisfério cerebral direito, se ela tem a dominância do hemisfério cerebral esquerdo, aí dá para ver se ela tem mais condição de entendimento com o pai ou com a mãe. Os hemisférios, eles também nos dão a condição de características diferentes, intuitiva, espiritual, racional, emocional. Então, dá para fazer uma avaliação sabendo esse mapa e tendo a condição do conhecimento de que cada sentimento estaria relacionado a um órgão e você teria como abordar e fazer orientações em cima disso. Doutor Luiz, temos duas perguntas ainda. Tudo que o corpo demonstra está mapeado na íris e a iridologia tem comprovação científica? É, tudo, a princípio, tudo que o corpo desenvolve a nível de de alteração, ele vai ter uma marcação iriana. Esse tudo é muito relativo, mas, em geral, tudo aquilo que leva um certo tempo sendo trabalhado positivamente ou negativo, ele vai dar a demonstração na íris. Comprovação científica, a iridologia, ela é uma ciência de observação e de comprovação a nível de observação iridológica novamente. Não tem como você comprovar cientificamente, até porque, como eu falei antes, ela pode mostrar alterações que nem surgiram no físico. Então, como que vai ser comprovado que essa alteração pode estar a nível energético? Não tem como comprovar isso. Tanto os nossos sentidos ainda estão muito abaixo desse entendimento, como é a situação praticamente de todas as práticas integrativas que estão visando um corpo sutil, que estão visando uma condição energética. Existe a física quântica que ela nos dá esse entendimento, mas não são todos que aceitam, não são todos que entendem. Luiz, eu vejo que na nossa medicina tradicional a maior dificuldade hoje da ciência é ter instrumentos para medir. Então, como é que se tem um instrumento que se mede energia? A gente precisa de instrumentos para medir sentimentos, emoções. É muito delicado. As pesquisas hoje no campo qualitativo começam a ficar difíceis pela falta de instrumentos. Então, a ciência, nossa ciência é materialista. São instrumentos que têm de terceira dimensão. Então, todas as pesquisas são baseadas em comprimento, altura, largura e volume. Então, já começaram a ter instrumentos para medir qualidade. de ansiedade. Então, nós temos hoje já questionários validados onde a gente pode já ter níveis de ansiedade, níveis de depressão, níveis de angústias, de sentimentos, de emoções. Mas são instrumentos ainda muito simples. E são instrumentos já desenvolvidos dentro da psicologia, dentro de campos. agora, o cientificismo que precisa de comprovação à ciência é por dados comprovados. Precisam de um certo número e de instrumentos validados para se medir um processo de energia. E que hoje fica realmente mais difícil. A ciência ainda não chegou lá. Começam a demonstrar que existem, mas as comprovações científicas que precisam de um número de pessoas a nível de planeta, a nível de sociedades e campos científicos que trabalham só em pesquisas. Então, estamos engatinhando. Acredito que para o futuro teremos ainda muitos instrumentos capazes de medir. A gente tem hoje as tomografias PET-SCAN que vão dando as diferentes colorações e luzes do nosso cérebro de acordo com as nossas emoções, com os nossos quadros físicos e emocionais. Então, acredito que as máquinas já estão quase chegando para a gente medir. Quem diria que, num tempo atrás, a gente estaria aqui conversando, cada um na sua casa. Todo mundo diz ainda, quando era criança, ouvia aqueles desenhos dos Jetsons, onde ele conversava com o chefe dele por vídeo, videoconferência, tudo. E hoje é o que nós estamos fazendo. Então, quem diria que na nossa infância nós estaríamos vivendo a vida dos Jetsons? Partes, algumas coisas, tem muita coisa que os Jetsons fazem, quem sabe para o futuro, nossos netos, desnetos estarão lá vivendo já essa autossessão. Estou sendo que a ciência está indo muito rápido. Então, acredito que logo teremos sim. Luiz, a gente gostaria de saber também agora, a pessoa faz um mapa da íris, quanto tempo depois você recomenda que esse mapa deve ser repetido para ver se houve melhora naqueles órgãos? O que você orienta uma pessoa que gostaria de fazer um mapa e depois quanto tempo ela deveria refazer o mapa para ver se houve melhoras nos órgãos? Certo, a gente é em torno de seis meses, mas você tem que ver o seguinte, depois que você faz essa avaliação, existe uma orientação terapêutica, principalmente, e é em torno de seis meses se essa pessoa seguir as orientações. Essa orientação terapêutica, em geral, a iridologia está muito ligada à naturopatia. Então, seriam alterações que nos iriam direcionar para condições em que essa pessoa pudesse melhorar aquela condição, porque a gente está vendo sempre aqui situações energéticas. A alteração de cada órgão é uma alteração energética. Então, a pessoa precisa rever os seus princípios, rever as suas atitudes no dia a dia e conseguir, de alguma forma, buscar essa melhora. Aí é possível que em torno de quatro a seis meses, ela refazendo uma nova avaliação, ela consiga obter diferenças na íris a nível dos padrões que se foi visto há quatro a seis meses atrás. Existem quatro padrões de íris em que a gente observa através desses padrões se essa pessoa tem uma facilidade maior ou menor de desenvolver essa mudança. Os padrões que ainda é o padrão do Johnson, lá do Raid, que está junto com aquela questão da introversão, extroversão, padrão flor, padrão corrente, o padrão joia que a gente chama e um padrão que é a mistura do flor e do joia que é o agitador. O flor é aquela pessoa geralmente em que mostra na íris alterações como se fosse pétalas e essa pessoa é aquela pessoa que a gente observa que o aspecto dela o de se vestir e os três jeitos eles são mais chamativos é uma pessoa mais visual pessoa que gesticula mais é uma pessoa que tem uma facilidade de aprender mais auditivamente ela geralmente ela se sente atraída pelo elemento joia que é aquele elemento que mostra na íris então o flor ele mostra como se fosse aberturas em pétala o joia ele mostra alterações como se fosse manchas escurecidas então o joia já é mais racional já é mais aquela pessoa mais eloquente a nível verbal são considerados líderes oradores pessoas que aprendem mais no modo visual e se sentem atraídos pelo joia então a característica do flor quando diminui a sua energia ela tende para depressão a característica do joia quando diminui a sua energia ele fica meio frustrado o terceiro tipo que é o mais frequente ou corrente ele já é uma pessoa em que em geral os olhos são mais escuros a íris a análise inclusive ela fica mais dificultada na lupa ou no iridofoto a vantagem do biomicroscópio da lâmpada de fenda é evidente nesse caso é aquela pessoa que é como se fosse uma antena ela capta ela recolhe energias ao mesmo tempo que ela recolhe ela transmite energias ela é ela é um intermediário do universo né ela é uma pessoa que aprende com os órgãos dos sentidos com toque com todos os órgãos dos sentidos internos e externos sistema nervoso autônomo inclusive e ela é ela tem em relação às características dessas pessoas elas tem muita facilidade em situações de cura né pessoas da área da saúde entendeu em geral terapeutas de uma maneira geral quando essas pessoas corrente elas estão com uma energia menor elas se sentem desamparadas e aquele quarto tipo que eu falei todas essas essas situações elas estão relacionadas ao aspecto da íris ao tapete da íris mais fechado ou mais aberto né a densidade que a gente chama e o quarto tipo é o tipo que a gente chama agitador ponta de lança que é a mistura do flor e do joia ou seja daquele mais tranquilo e do mais agitado é a mistura dos dois esse agitador ele tem como se fosse uma missão aí você fala até no aspecto espiritual aliás todos tem um aspecto espiritual né a missão de expandir né limites barreiras são chamados de ponta de lança justamente por isso que eles é consegue de uma de uma maneira muito fácil é ajudar outras pessoas também e eles são pioneiros são os inventores são os exploradores são pessoas zelosas devotas entendeu e leais eles tem eles aprendem muito pelos dois dos dois aspectos tanto o toque que tem o corrente como a intuição do flor então por isso que tem essa condição de de ser uma pessoa de vanguarda vamos dizer assim né eles são atraídos pelo grupo do corrente então essa situação toda a gente consegue na avaliação e dizer quanto tempo que essa pessoa vai ter uma melhora ou não a partir de um tratamento a partir de uma orientação entendeu é muito variável dizer em quanto tempo mas em torno de quatro a seis meses vai depender da característica do aspecto dessa pessoa o quanto que ela está desequilibrada ou não tem uma ouvinte Leila acho que foi isso que eu vi passar ela perguntou se tem alguma já foi feita em ideologia um mapa de um bebê se já e tem uma outra pergunta que diz melhora a situação de vida a pessoa conhecer o estado da íris dela pode ajudá-la a melhorar a vida todo esse perfil psicológico que você colocou certo o do bebê a gente recomenda que se faça uma avaliação só a partir de sete anos que é quando a íris está plenamente completa seu desenvolvimento fisiológico e é quando a gente consegue ter mais condição de avaliar com uma maneira mais fidedigna e quanto a situação do do que poderia ser benéfico o avaliação da íris eu acho que ajudaria muito porque se eu me conhecer se eu soubesse tendências de doenças ou de situações enfermantes que eu venha a ter com a minha condição com o meu terreno biológico eu posso tomar precauções posso saber que tipos de alimentos eu tenho mais condição de utilizar ou não que tipos de sentimentos eu estou ali para domar e para evitar que eu venha a passar de uma diátese para outra de uma maneira muito rápida não só pela senilidade ou pelo envelhecimento o terreno biológico não está relacionado diretamente à idade mas está relacionado ao meu modo de vida ao meu entendimento então eu acho que tem muitas condições de ter o benefício de uma maneira profilática da nossa condição de vida além de ser uma ferramenta muito importante para eu me conhecer lembrando lá da antiguidade lá conhece-te e cura-te a única coisa eu não sei se todos sabem o que é diátese que o doutor tanto fala então seria legal estar explicando o que é porque para poder estar dando-se um maior entendimento por favor essa pergunta é minha quando nós nascemos a gente tem uma característica própria e única essa característica vai nos dizer o seguinte que tipo de situações durante a nossa vida a gente vai ter condições de desenvolver principalmente na situação de doenças quais as doenças que eu tenho mais tendência de desenvolver durante a minha vida é isso que é a diátese é o terreno biológico e essas tendências eu posso suavizar ou intensificar de acordo com o meu modo de viver se eu tiver cada vez mais buscando me equilibrar eu vou jogar essa situação que seria ruim mais para frente se eu tiver um modo de vida em que eu fumo eu bebo eu tenho situações de estresse que eu não consigo controlar eu vou provocar o aparecimento dessas lesões que eu tenho essa tendência congênita ou adquirida você entendeu então diátese seria isso é o terreno biológico é a condição sine qua non de cada um ao nascer é a condição que cada um tem quando nasce e que a gente desenvolve mais cedo ou mais tarde de acordo com a vida que eu levar então o Rony acho que tinha uma pergunta também porque eu vi passar aqui uma pergunta de ouvinte Rony você pode fazer essa pergunta para a gente doutor Luiz quando você desenvolve sua espiritualidade acontece alguma alteração na íris sim o desenvolvimento da espiritualidade no meu entender ele está relacionado a um melhor conhecimento de mim mesmo e dos outros certo a partir do momento em que eu me auto perdoo eu tenho condições de perdoar algum ato de alguém que eu entendi antes que me machucou então a partir desse princípio eu vou tomar atitudes e vou buscar aquela condição ou aquela qualidade de vida que a gente tem tocado há algum tempo durante essa conversa e com isso eu vou suavizar o meu terreno biológico eu posso voltar uma diátese eu posso estar na diátese 3 sendo 1 e posso voltar para o 1 entendeu então eu tenho condições sim a partir da espiritualidade que seria um entendimento maior mais integral eu me conectando com as coisas do universo eu posso sim ter essa possibilidade de me melhorar e a iridologia iria mostrar isso iria mostrar uma suavização de todos os sinais e sintomas das manchas das lacunas das criptas das colunas entendeu tudo isso iria suavizar na íris doutor Luiz você pode falar para a gente onde é que os nossos ouvintes encontram você para fazer um mapa da íris Taniete para falar a verdade eu não atuo com isso diretamente eu sou oftalmologista fica o convite venha para a minha clínica você vai atender eu quero fazer o meu mapa você quer Sônia Sônia vamos fazer o mapa acho que o Rony também quer Rony Claudinha vamos fazer o nosso mapa vamos todos juntos opa convite ele na realidade lembra que eu já tinha conversado com você alguma vez sobre isso sobre esse espaço porque faz algum tempo que eu venho estudando práticas integrativas buscando sair um pouquinho da medicina tradicional no aspecto de medicamentos né então a iridologia ela já está presente no meu pensamento desde a época que eu formei eu tenho o livro que eu comprei em 1991 em São Paulo que passeou comigo por São Paulo pelo Rio pelo Rio Grande do Sul foi para Belém voltou para São José e essa oportunidade que eu estou tendo em São José foi que eu voltei a pegar o livro para ler e inclusive fiz o curso de iridologia já existe uma condição de pensamento meu de esse ano agora de 2020 de ter um turno ou um período em que eu possa fazer essa condição de avaliação da iridologia e de outras práticas integrativas né então eu só estou esperando passar esse período aí da da pandemia da diminuição do fluxo de movimento de toda essa dificuldade porque misturar a oftalmologia com a iridologia é um pouco complicado porque a iridologia ela na realidade se transforma mas ela se transforma nós temos ouvintes já falando aqui no ar Rosiane já colocou aqui para a gente Rosiane quer fazer o mapa disse que quer levar os pais dela para fazer o mapa Claudinha já colocou que ela quer fazer o mapa Claudinha colocou aqui avisa o doutor Luiz então as pessoas já estão avisa o doutor Luiz que eu quero fazer mapa já tem Rosiane disse que vai levar os pais Claudinha então assim o pessoal já está aqui já estão fazendo fila nós já estamos fazendo fila para fazer mapa tá certo eu quero fazer o meu vou realmente esse ano acho que vai acontecer de arrumar esse período esse tempo para fazer isso porque ela ela acaba sendo uma consulta um pouco uma sessão terapêutica uma sessão de terapia entendeu é diferente do da condição da consulta oftalmológica então isso aí dentro da oftalmologia ele acaba tumultuando um pouquinho o atendimento né mas é interesse meu sim de esse ano abrir um espaço um turno aí o mais possível para fazer isso você vai ser o médico de homens e de almas outra fase da sua vida eu acredito assim quanto benefício é a gente colocar óculos nossa mãe eu não vivo mais não consigo ler sem óculos mas quando a gente vai fazer um atendimento onde a gente possa ter todo um equilíbrio para o corpo para a mente para a gente viver melhor puxa né eu acho que você está nesse caminho o aspecto da vida natural encontrar o caminho do equilíbrio e é isso aí a iris pode revelar isso para nós isso é para nós um caminho para esse equilíbrio todo e você nada melhor porque quando a gente vê um leigo falando sobre iris a gente fala poxa esse negócio está bem decorado mas quando a gente vê agora você como médico falando da iris você consegue ter discernimento de patologias discernimento de tratamento e discernimento do aconselhamento para a pessoa é diferente é muito diferente você tem a base a estrutura científica para você conversar com o outro e não ficar chutando ou ficar decorando ou ficar falando alguma coisa que fica perdida às vezes no tempo e no espaço mas a iridologia é linda é perfeita é uma ciência sutil e um caminho para o futuro mora muita coisa mas eu quero fazer meu mapa com você tá bom doutor Luiz doutor Luiz é o seguinte eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os nossos convidados então eu queria saber de você sei que vou pegar você de surpresa mas eu queria saber de você o que te vem à mente quando eu lhe pergunto qual foi o dia mais feliz da sua vida bom o dia mais feliz da minha vida foi quando eu realmente percebi que tinha muito mais coisas que eu precisava estar aprendendo eu talvez tenha tido um período em que eu tivesse me bastado dentro do conhecimento que eu tinha e a partir do momento que parece que caiu uma ficha em que a gente percebe que a gente não sabe nada que a gente tem que buscar todo dia um aprendizado um conhecimento esse foi o dia mais importante para mim entendeu a partir daí eu venho buscando esse entendimento né a gente às vezes tropeça eu acho que é normal mas esse buscado do melhoramento me dá a condição de logo perceber que eu tenho que voltar para o caminho entendeu então esse foi o dia mais importante para mim foi o dia e já tem alguns anos viu já tem em torno de oito anos aí é bacana e dentro desse seu encontro que foi um encontro com você talvez com seu anjo de guarda também para você foi um divisor de águas que você precisava tomar mas você consegue ver na sua história de vida quantas pessoas passaram pelo seu caminho e que foram facilitadoras para você chegar nesse ponto sem dúvida eu sempre trabalhei tirando a época de militar eu sempre trabalhei com consulta ou com clínica popular então o volume é maior foram muitas as pessoas entendeu eu sempre conseguia apesar de no final do dia estar um pouco cansado mas eu conseguia sempre que o último eu pudesse até ter o entendimento de que aquele até merecia uma consulta melhor por ele ter esperado mais tempo do que os outros mas às vezes eu chegava no final do dia e imaginava porque que eu pensava daquela forma se outras pessoas não pensavam então o divisor ele me deu justamente essa condição de entender que qualquer que seja a pessoa ela é importante no seu caminho ali por aprendizado por seu crescimento entendeu durante o período de faculdade os seis anos e depois mais uns quatro cinco anos eu atendi muito a clínica fazia pronto-socorro né então desde o primeiro ano de faculdade eu tive experiência na clínica ginecológica obstétrica UTI e clínica geral só não fazia e não gostava muito de ortopedia pediatria eu atendia bastante dei muito plantão em São Paulo quando o pediatra faltava cheguei a atender um ou dois dias em UTI então essa vivência com certeza que eu posso ter depois de um certo tempo entendido como alguma coisa inútil que eu nunca achei que fosse dessa forma hoje me dá essa condição de ter um entendimento integral da pessoa hoje quando eu olho uma pessoa ou examino uma pessoa eu não vejo mais só o aspecto oftalmológico até porque eu tenho a plena condição de entendimento que aquela situação ocular na realidade é só o efeito a causa está em outro órgão está em um sistema como um todo que está desequilibrado então a iridologia ela me permitiu de abrir essa mente ou essa visão a nível oftalmológico para poder abordar outros pontos por isso que eu tenho sinto a necessidade de fazer um outro turno em que eu possa atender como se fosse a prática integrativa você entendeu é bacana porque foi a janela dentro da sua especialidade você foi fazer um trabalho de alma dentro da sua especialidade que é a oftalmologia é mais diz pra mim quantas pessoas você acha que participaram disso tudo pelo que você foi falando aí na sequência eu acredito que mais ou menos umas 10 mil pessoas já passaram cada uma contribuindo com uma centelhazinha pra cada um foi mestre no seu caminho mas o que você teria o que você teria pra dizer a elas Aniette 30 anos de formado ser de faculdade 36 porque eu atendia desde o primeiro ano então eu posso lhe dizer foram mais de 500 mil pessoas se for pensar a nível de olho um milhão de olhos tirando os que tem só um olho mas mesmo sendo só um olho eu avaliei o outro nem que seja pra avaliar a prótese ou a cavidade ocular então o que eu gostaria de falar e lançar no universo é a minha gratidão a cada uma delas a oportunidade que elas me ofereceram a confiança que elas tiveram em mim pra que eu pudesse avaliá-las orientá-las e até hoje elas fazem isso em várias cidades né do nosso país entendeu então só gratidão por Deus e por cada uma dessas pessoas gostaria muito que esse sentimento chegasse de alguma forma através do universo a cada uma delas e você imagina você lembraria o nome de todas elas não não tem essa condição impossível além além delas que você teve um contato direto imagina os acompanhantes e tudo mais quantos anônimos participaram da sua vida desde o mecânico que arruma seu carro quem troca pneu do seu carro quem faz a sua comida quem atende você numa loja pra você comprar uma roupa no supermercado então quantas pessoas fazem a nossa vida quantas pessoas participam da nossa vida construindo às vezes o dia mais feliz da nossa vida que foi quando você chegou nesse ponto de um trabalho interior de reconhecimento de você enquanto profissional e enquanto ser humano é quantos agora eu ainda te coloco mais você falou em torno de mais ou menos um milhão de olhos eu digo assim se cada pessoa é acompanhada por um anjo de guarda quantos no plano de cima estiveram participando dessa história tem noção é impressionante né ou seja me dá a ideia do quanto que eu devo mas que bom espero estar podendo diminuir as minhas promissórias e meus débitos é e aí às vezes as pessoas se sentem só solitárias sozinha no mundo meu Deus isso é uma condição da mente nós nunca estamos sós pra gente construir algo pra gente estar aqui hoje conversando e falando quantas pessoas envolvidas nesse processo e a gente fala no plano material e no plano espiritual quantos anjos trabalhando pra que a gente possa acontecer é realmente a gente está sempre devendo pro universo pro mundo pra tudo Luiz eu agradeço muito 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 agora vamos ver se a gente ainda tem alguma pergunta não sei se Cláudia já passou alguma pergunta pro Rony nós temos pergunta Rony sim nós temos do Aécio César o que pode dizer nas palavras de Leonardo da Vinci os olhos são os reflexos da alma teria alguma verdade na área da iridologia com certeza como a gente viu a iris ela nos traduz tanto o físico quanto o emocional e nós já colocamos ali falando sobre o mapa raíde que ele nos daria ou nos seria o reflexo de raios que viriam do inconsciente então toda a nossa história física e emocional e espiritual está gravada na iris com certeza eu poderia finalizar com um gênio ou outro gênio italiano do renascimento que diz o seguinte não veis que o olho abraça a beleza do mundo especula e flui a beleza do mundo aceitando a pressão do corpo que sem esse poder seria um tormento ó admirável necessidade quem acreditaria que um espaço tão reduzido seria capaz de absorver as imagens do universo o espírito do pintor deve se fazer semelhante a um espelho que adota a cor do que olha e se enche de tantas imagens quantas coisas teve diante de si isso é uma frase de leonardo da vinte gênio italiano pintor cientista matemático escultor arquiteto engenheiro inventor anatomista botânico poeta e músico alguma das suas obras mais famosas todos nós conhecemos monalisa a última ceia então a minha gratidão a todos vocês que me aturaram esse período espero ter contribuído colaborado com alguma coisa a vocês obrigado Inete obrigado Cláudia Sônia obrigado Rony muito grato a todos aí os ouvintes eu gostaria também de falar que aqueles ouvintes que tem dificuldade visual que também estão nos ouvindo agradecer muito a Deus a oportunidade de estarmos juntos e pedir desculpas pelo nosso áudio para o início do programa mas as dificuldades que tivemos mas a gente vai se aceitando todos nós estamos aprendendo com essa tecnologia também antes de eu fazer o encerramento Sônia quer fazer suas considerações finais sim vamos lá agradeço por mais essa oportunidade a perseverança é que nos move sempre e a certeza de que estamos atingindo vários corações são imensas pessoas que estão ao vivo mas imensas pessoas que estarão ainda a nos ouvir e a nos ver então é isso que nos motiva a estarmos sempre buscando fazer o nosso melhor agradecemos de coração por mais essa oportunidade agradecemos imensamente ao doutor Luiz por ter aceitado o nosso convite e que com certeza iremos nos conhecer pessoalmente porque com certeza o senhor irá voltar então graça graça a Rônica graça ao Lúcio que no início nos auxiliou também desculpa as falhas mas se não houver falhas como iremos acertar então temos que estar sempre buscando o nosso melhor o Rodrigo que está aí também escondidinho dando aquela assistência muito obrigada a Claudinha que está nos ouvindo infelizmente que é a conexão dela gratidão a todos participantes até a próxima semana fiquem com Deus Claudinha vou me despedir por você você aparece escrevendo aqui para mim então Claudinha agradece a todos também que estiveram aqui todos que estão aqui com a gente ainda e que passaram por aqui o nosso agradecimento também agradeço ao Lúcio que também já foi embora que esteve aí nos dando um apoio vamos pedindo ao Rony o seu o seu agradecimento o seu tchau por favor aí se não conseguir a Aniette adentrar a gente faz um minutinho de meditação agradeço a participação de todos aqui do doutor Luiz também ótimas informações a doutora Aniette Claudinha Soninha Rodrigo Lúcio a toda a equipe e que a gente esteja melhorando cada vez mais vamos agradecer então também agradeço a todos que todos tenham um bom fim de semana hoje é dia do trabalho então eu honro a todos aqueles a minha homenagem a todos aqueles que estão trabalhando no dia de hoje principalmente a todos os médicos toda a equipe de saúde que está na linha de frente com esta pandemia gratidão a todos que hoje venha a luz do Espírito Santo principalmente para todos os políticos para que clareie a mente deles para que façam um trabalho com o coração com a mente em paz por todo o nosso Brasil gratidão a todos a todos que estiveram juntos com a gente hoje e continue nos prestigiando nos ouvindo estaremos juntos cada vez melhor certo gratidão amigos grusos